Roda cultural, batalha do tanque, o que vocês querem ver? Tanque! Essa é roda cultural, batalha do tanque, o que vocês querem ver? Tanque! Barulho é tanque união museu Barulho é união do tanque do museu Aqui em São Gonçalo é um cara mais fake que eu Então se liga só, você é fã pra desgraça Você tá doendo, é de magua ou de cachaça? Eldin, Eldin, cê é feiinho, faz uma oração pra ganhar de mim Aqui é bate-volta ou tradicional? Se liga nessa vida que eu tô rimando e namorão É bate-volta ou aqui é tradicional? Eu vou pular chão trouxa com cara de síndrome De x e job Se eu sou rimando, você assiste porque de magua é sense em top Eu acho que o Eldin não sei, não pode, ele só cheira o tiche Tá triste, aqui você desiste, freestyle é dinamite Cê quer batalhar comigo? Não, persiste Porque o freestyle aqui é mó legal Faz barulho é para essa roda guturá Primeiríssimo rodo direito, DJ Pode ter em seu dia em 45 segundos e vem que vem DJ Let's go back to music, as always, a lot of music this evening E aí, 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 aí Eu como o filho de sua mãe come milho e olha só, ela chegou lá na boca, só pode gritar Alô, po, 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 po Aí, 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 aí Você é o 업arço, sem barato E eu mando o seu credo pro espaço Aí, parceiro, você parece até aventura Bagulho é diferente, mano, você é ladrão de rapadura Aí, você parece tiririca Você sabe que eu tinha zica e tu pior que tá no fica Tu pior que tá no fica Se tiver um pagode, meu parceiro, você não sabe dar o seu culto e cuica Tento me enganar, mas eu volto Sabe? Mano, aqui não é escolta, eu não desconto Pô, é menor, cê não vai pro céu É de catupilha com flambo ou sua orelha de pastel Parece que eu comprei no China Pô, é, vende só na areia, bota a esquina Aí, eu não vou mentir, eu não vou mentir Pra sua prima é só flambo e catupilha Aí, falou pra tu Aí, cê tá rebolando igual o Zubumafu Pode vir até o beat, meu parceiro, eu continuo Eldino é Pokémon, mas eu evoluo Aí, Digimon digital Cara de Neandertal Pô, é, você veio do TF Sabe, não se esquece Aí, menor, a kit não é o kit cat Sua prima fortalece mais que a bet Igual a Raze Na xerang, no voguete, eu tô tranquilo Meu parceiro, eu tenho vacilo É sua prima, e eu não dou cochilo Sabe que é o de um ditapé no seu berreto Olha a cara, o Cid é outro Mas você é o Cid da era do gelo Um olho pra cá, outro pra lá Eu espero, seu olho girando igual a Bussu Lá do Jack, espero Correndo para o Cid Estou se gastando, sou o rei da da estação Eu te humo, mamenda, é tranquilão Aê, parceiro, o Ciano vai pro céu Com gente amarelado É patrocínio da Roma, né? É, e pra mim Porque eu sou eficiente e não preciso até o fim Aê, você não vai me vencer Porque se eu não sei, não é uma briga de ser exercício Rapaziada, direito de resposta, MC treca na voz Vai que vai, vai que vai, vamos com o nosso DJ, solta esse vídeo, aê Mata ele, mata ele, ajuda ele Mata ele, mata ele Se liga, essa fita que você é dessa forró Caralho, o Bina tá no tanque, tá cheirando pó Pode crer, moleque doido, então tente novamente Aqui é uma praça, mas do rap você não é combatente Então se você é adolescente, o seu freestyle não é efervescente É desse jeito, você fala do Jack Sparrow, o adolescente De você é o Jack Sparrow, o flodescente Não é que você é, pessoal, amor, otário Freestyle seu é primário, te venço com vocabulário vasto Por isso é que abasto Ah, eu leio o dicionário, você é vaca lá do pasto Então se liga só, você é mó baitola Oi, Eldinho, para de olhar pra mim, chupa rola Você é um baitola, você é baitola Antes que você me esqueça que você é baitola Você é um baitola, baitola Então se liga só, você é baitola Você não para de ser baitola, ô seu baitola Então se liga só, na sessão chupa rola O que é que o Eldinho é tanque? Baitola! A batalha dos autistas A minha esquerda A minha direita A minha direita A minha direita Rapaziada, a regra é clara Terceiro tem que ser todo mundo A isso é maldade Vamos pra votação aí, mano Aqui, ó, quem começando pelo meu mano Eldinho, a minha direita Quem acha que o Eldinho foi melhor Barulho, mão pra cima Rapaziada, vamos fazer o seguinte Quem quer ver terceiro round Faz barulho nessa porra 4x4, minuto e meio Quem terminou, começa 4x4, direto Vai ser um diabo concreto Pra rimar então você fica esperto E vai ser 4 e não vai ser 8 Bola, passo pro pato Na rima, você afoi 1, 2, feijão com arroz 3, 4, feijão no prato 5, 6 Olha só, a drega Tá rimando em inglês Ué, eu não entendi nada A gente chega no free, tá animando Sempre, sempre palhaçada Se liga só que eu tô no hit Oh, motherfuck Holy shit, senofobite Motherfuck, you all the time Black line The bunks and the pie E inglês de paraíba Eu também mando bem Eu vou te perguntar em inglês Don't you high, don't you hang E inglês de paraíba Se tentar com o Eldin Você vai abrir a briga Viu, Eldin é trouxa E vai dançar forró John to high, John to head A casa da tio irmã De a casa da tio arró E inglês de paraíba E eu vou te levar Eu sou fita que se paga Vai trancar Minha avó Nesse instante Na casa da minha avó Tava chupando meu avó Igual um mirante Você vem do dentro Meu parceiro Pra poder mamar a avó Eldin é vacilão Esperou os caras de Brasília Só pra porra da avó Dá um botão Você passa de chupar uma rola Chupa a rola Eldin Você é um baitão Aí, parceiro Sangue bom Eldin te prova Que é o rei da gastação Sabe por que Você vai chorar Igual viúva E se começar a chover Piroca Bota o cu de guarda-chuva Essa é a mais antiga Quem tá comendo Sua avó em São Gonçalo Você é ruim para caralho Até o talo Pois da cachaça Você não bebe Do gargalo Você dá a bunda Pro rosto Santana e o boquete Pra invés de sangalo Não é não É o dia eficiente Chega agora Na composição Greca Senta no cavalo Vem pra São Gonçalo Senta no cavalo Pra levantar o Já correu Errou a decora Vamos adquirir as palmas Aí pro terceiro round Vocês pediram Padrão FIFA Aqui padrão europeu Palminhas 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 Greca Eldin Eldin Greca Barulho Quem gostou da MMA Do freestyle No terceiro round Do MC Dreca Barulho Barulho Prazima Eldin Barulho Barulho MC Eldin Barulho Barulho MC Dreca Só mão pro alto Quem gostou da rima Do Eldin Só mão pro alto Pra eu dar uma analisada Aqui na situação Barulho Só mão pro alto Dreca Por favor Pra gente analisar Breca Clasificado Pra próxima Deca Na próxima